E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, mais um dia aqui no Porto de Santos E Porto que se preze tem que ter um jacaré, né? Porto sem jacaré não é Porto, né? Eu já tenho mostrado aí vários jacarés aqui no canal pra vocês Vocês que curtem caminhão antigos aí, né? Tá aqui galera, ó Um jacaré Esse aqui em especial, hein? Olha só a cabine, é esse aqui, ó Eu acredito que esse aqui não é o João de Barro, tá? Eu acredito que esse aqui não é o João de Barro não, mas É a cabine pequena, tá vendo? É a cabininha O João de Barro acho que é um pouco mais antigo, né? O pessoal conhece aí mais de Scania Pode tá comentando aí Falando aí nos comentários aí, né? Não parece ser o João de Barro não, tá pessoal? Mas é a cabininha Cabine pequena aí, ó Positivo? Olha aí, ó Deixa eu tentar pegar de tudo aqui Beleza? É isso aí, ó Jacaré Aqui no Porto de Santos Esse aqui, ó Cabininha Cabine dele bem pequenininha Se você chegou até aqui então E você gosta de caminhão E quer saber De mais Ver mais caminhões aqui do Porto de Santos Se inscreve no canal Adiciona Aciona, né? O sininho aí das notificações Pra sempre vocês estão recebendo aí Então Vídeos do Falando de caminhões aqui do Porto aqui Beleza, galera? Um abraço a todos aí Tchau, tchau Tchau